Música Superior Tribunal de Justiça suspende eliminar que impediu o governo do estado do Maranhão de retomar imóvel subutilizado em programa de fomento econômico. O presidente do STJ, ministro Humberto Martins, suspendeu a decisão do Tribunal de Justiça do Maranhão que manteve a posse de um empresário sobre imóvel recebido no âmbito de programa de fomento econômico apesar da inexistência de investimentos ou empregos no local. O empresário ajuizou a ação recesória para desconstituir acordo do TJ do Maranhão que havia determinado a reintegração de posse em favor do estado e a desocupação do imóvel. A liminar concedida pela Corte Estadual em decisão monocrática suspendeu a desocupação mantendo o empresário na posse do bem. Por isso, o governo do Maranhão requereu aqui no STJ o pedido de suspensão da liminar e alegou que a decisão do TJ configura lesão à ordem e à economia públicas. Para o ministro Humberto Martins, os documentos e argumentos apresentados no pedido de suspensão de liminar demonstram que a decisão do TJ do Maranhão prejudicava o desenvolvimento econômico e social da região possibilitando que o imóvel continue sendo utilizado por particular em detrimento da implantação de projetos públicos com investimentos da ordem de 22 milhões de reais e geração de mais de 430 empregos. Com a decisão do STJ, o imóvel deverá ser desocupado para que o governo estadual possa lhe dar outra destinação. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho